Não sei se tá sabendo, mas eu tô voando Você que me faz evitar Eu pareço um avião que tá só decolando Mas sem motor, não vou precisar Eu me sinto uma gaivota que tá só planando Sentindo o vento que bati na minha cara Depois que te encontrei eu não tô mais andando Você me faz voar Você me faz voar Você me faz voar Voei como se o céu fosse meu novo chão A minha asa surge tocando sua mão Eu aqui te convido pra tocar as nuvens Voei como se da altura não tivesse medo Eu vejo minha cidade com outra visão A sensação que tenho parece de um beijo Virei o gavião que voa mais alto que pode pra locomover Eu sei que isso só acontece quando todo o seu lado vendo você Chamei você aqui em casa pra voar comigo Eu te prometo que só não sou eu que sinto Nos conhecemos Tem tempo, cê sabe que eu não minto Não sei se tá sabendo mas eu tô voando Você que me faz devitar Eu pareço um avião que tá só decolando Mas sem motor, não vou precisar Eu me sinto uma gaivota que tá só planando Sentindo o vento aqui bati na minha cara Depois que te encontrei eu não tô mais andando Você me faz voar Você me faz voar Você me faz voar Amor Amor